Sobre o Power Pack, que é a melhor maneira de você iniciar no mundo da mágica. Olha só, nós fizemos aqui quatro trilhas de mágicas de impacto. A primeira delas, mágicas com cartas, para você fazer com qualquer baralho, em qualquer momento, se você está na casa de alguém, alguém te dá um baralho, não precisa ser nada especial, você já tem ali um objeto super poderoso para fazer várias mágicas de impacto. Segunda trilha, mágicas de impacto com objetos, para você pegar qualquer objeto, um elástico, um isqueiro, um clips, palitos de fósforo, sachê de açúcar, moeda, elástico de cabelo, caneta e muito mais. Então é uma trilha de mágicas com objetos. Terceira, trilha de mágicas de mentalismo, para você fazer efeitos de leitura de pensamento, de previsão, de simular ali, saber o que o espectador está pensando e muito mais. Essa é a terceira. E a quarta trilha, trilha de mágicas de palco, para você fazer para plateias maiores, efeitos mais visuais, efeitos que você não faz exatamente de uma pessoa para outra, em close-up, em ambiente mais próximo. Não, você faz para uma plateia maior. Então se você é professor, você quer fazer mágicas em sala de aula, essa trilha de mágicas de palco pode ser muito útil, porque são efeitos que você consegue fazer para dezenas, quiçá centenas e milhares de pessoas. Beleza. Para você ter acesso a essas quatro trilhas, tem duas maneiras. Ou você pode adquirir cada uma, de acordo com a sua preferência, ou então você pode adquirir o Power Pack, que é esse conjunto, esse pacote que já vem todas as quatro trilhas. Então assim que você fizer a compra do Power Pack, você vai ter um acesso imediato nessas quatro trilhas, e alguns outros bônus adicionais também. Beleza? Sobre isso, qualquer dúvida, fala com a gente pelo e-mail suporte.magiconline.com.br Mas uma coisa é fato, se você gosta de mágica, se você quer aprender mágica de qualidade, não números para você ficar anos e anos treinando, e lendo livros, e investindo muito tempo. Não, não, não. Isso a gente já fez aqui. A gente já separou para você a nata da nata. A gente já fez uma curadoria com os melhores conteúdos, com as melhores mágicas, para você que está iniciando agora, conseguir fazer mágica de maneira fácil, mágicas de impacto, para você surpreender as pessoas, divertir os seus amigos, encantar todo mundo à sua volta. Esse é o nosso objetivo aqui com o Power Pack. Você vai ter um acesso imediato nessas quatro trilhas, só conteúdo de muito valor, e você vai adorar. Beleza? Então, vem para cá, adquira o seu acesso, e eu espero você do outro lado. Um abraço, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.